Bom dia, meus internautas! Estamos entrando aqui ao vivo com o nosso programa AG Sports, da nossa TV web AG Movie. E nós estamos aqui direto da sala de imprensa para trazer os melhores momentos. Bom, gente, fiquem ligados que já está bem agitado aqui todo esse sistema aqui da Estocard. Gente, já teve acidente. Nós temos algumas novidades, nós vamos entrevistar alguns pilotos e vamos trazer aqui a íntegra para você o que está acontecendo aqui na Estocard. Bom, agora acabou de subir ao pódio os primeiros lugares da Copa Mercedes. Henrique Abad, bom dia, querido! Seja bem-vindo! Bom, estou aqui conectando aqui da sala de imprensa, começando. E aí eu tinha que entrar aqui ao vivo. Oi, diva, arrasando como sempre. Ai, amada! Bom, gente, hoje aqui está um dia lindo. A semana inteira chovendo aqui no sul, em Porto Alegre. E hoje abriu um céu maravilhoso. Está um pouquinho frio, mas já está aquecendo porque o sol está vindo com todo vapor. E vocês vão acompanhar de perto os melhores momentos. Tem muita coisa para trazer de informação. Eu vou pegar direitinho a agenda para trazer a informação direitinho dos horários das corridas. A gente vai atrás de alguns pilotos para trazer os melhores momentos, as sensações, as dificuldades. O que está acontecendo nesse campeonato, nessa décima etapa da Estocar. Só que junto com a Estocar, existem algumas corridas acontecendo. Como agora subiu o pódio da Mercedes-Benz e tem também da Copa Petrobras de marcas. Então nós vamos se informar. Bom dia, Odacir, queridos! Sejam bem-vindos, meus internautas! Aqui, então, vocês vão acompanhar tudo o que está acontecendo. Vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa sala de imprensa. Aqui, pessoal muito compenetrado, trabalhando. Aqui é muito bacana, gente. É muito legal que o pessoal aqui da imprensa é um pessoal muito super parceiro. Gente de todo lugar do Brasil, sabe? Todas as televisões, todas as mídias, comunicação. Então isso aqui é uma interação muito grande. É muito bacana. Eu acabei de chegar... Fernanda, querida, bom dia! Eu acabei de chegar e encontrar um parceiro, um amigo, que tem uma rádio em Santa Cruz do Sul. Que até a gente tinha ficado de fazer alguma parceria, divulgar. E agora nós vamos reativar. Daqui a pouco eu encontro ele. Pode passar. Aqui é ao vivo, aqui o pessoal transitando. E aqui eu mostrando para os meus internautas. Bom, gente, então, logo mais eu vou atrás desse meu amigo. Trazer as melhores informações para vocês sobre o piloto dele. Que acabou ficando numa melhor posição por causa do acidente que aconteceu. Então tem algumas novidades aqui que eu vou trazer para vocês. De tudo que está acontecendo aqui nos bastidores. Aqui da Stock Car. Bom, estou aqui me conectando. Para quem não acessou ainda, acessem o novo no site nosso da TV Web AgenMove. Ele está com uma cara nova. Logo mais nós vamos estar falando também ao vivo no nosso próprio site. Tem muita coisa surgindo. Nós vamos estar ativando também a rádio AgenMove. Então vai ter muita interação online com vocês. Porque o nosso trabalho agora, ele está migrando de um patamar de produto gravado para produto online. Então vocês vão estar acompanhando sempre as lives. Claro que fica depois lá dentro do YouTube o vídeo para que vocês possam continuar assistindo o que aconteceu com um banco de dados, tipo um Netflix. Para que vocês possam acompanhar cada programa. O AG Sports, o Sofá com a Andrea Grezana, o Dicas AG, o AG Kids que vai vir por aí, Noções Jurídicas. Cada programa tem uma temática. E hoje nós estamos aqui com o AG Sports, trazendo os melhores momentos desse grande campeonato que é nível Brasil, que é a Stock Car. Bom, fiquem ligados, fiquem acessando, que daqui a pouco eu estou de novo ao vivo com vocês para mostrar a pista, para mostrar os boxes, para mostrar esse clima lindo de gente bonita, de gente ativa, agitando e comunicando. Um grande beijo, logo mais eu estou aqui com vocês, trazendo mais novidades, mais informações. Vem comigo, a G-Move, a G-Sports com você. Beijo grande!